E esse é o nosso canal Loucos por Histórias, e no canal Loucos por Histórias a gente vê os melhores histórias dos grandes artistas do Brasil e o Zé Felipe postou hoje nas redes sociais o resultado da sua tatuagem gigantesca nas costas ele contou aqui o significado da tatuagem, leão de Judá é uma expressão bíblica que serve como metáfora para representar a figura de Jesus Cristo o Messias prometido nas escrituras sagradas do cristianismo e judaísmo, fez um leão gigantesco nas costas e a gente vê aqui dia finalizado, graças a Deus, tatuagem finalizada, meu parceiro Hector, já tá vazando opa, tá moendo, não aguentou hein e mais uma vez, ela me ficou falei que eu não ia ficar ficou mas fiquei obrigado